Skye salva piloto acrobata Era mais um dia de diversão na Baía da Aventura e os filhotes brincavam próximo ao almirante. Skye estava empolgada com a chegada da grande piloto acrobata, a Ace Sorensen, que faria um show na cidade no dia seguinte. Patrulha canina, pro farol! O Haider tá chamando! Um tempo depois, coincidentemente, Ace telefonou para o Haider, pois o motor do seu avião estava com problemas e ela precisava de ajuda. Rapidamente, a patrulha canina se reuniu no mirante para sair em missão. Skye ficou responsável por resgatar a piloto com seu helicóptero. Como era muito arriscado saltar de paraquedas, Ace andou sobre a asa do avião e se prendeu a uma corda lançada pelo filhote. Enquanto isso, Chase e Haider rastreavam o avião que estava caindo. Haider encontrou o avião e, com a ajuda de Chase, rebocou o da Baía. Com o ocorrido, Ace pensou que não conseguiria se apresentar, pois seria impossível consertar o avião a tempo. Mas Rocky, que entendia tudo de reciclagem, já havia encontrado uma maneira de arrumá-lo. Com o problema solucionado, no dia seguinte, Ace pediu a Skye para pilotar, enquanto ela fazia acrobacias na asa do avião. Haider e patrulha canina assistiram da praia o sucesso do show da dupla, que foi aplaudida por todos. Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã!